Gente, o vídeo de hoje, fomos na casa da Pretinha e está incrível, eles prepararam, a Pretinha e a sua filha, a Clarinha e a Ana Flávia, prepararam uma surpresa para a gente, uma recepção bem carinhosa, que a gente ficou muito feliz, é gratificante receber todo esse carinho dessa família. Preste atenção no vídeo, compartilhe, comente, que é muito importante para engajamento do vídeo e que a gente possa ajudar mais e mais essa família. A entrevistada também de hoje foi a Ana Flávia, gente, vocês vão ficar encantados em tudo que a Ana Flávia fala para nós. Essa família recebeu o carinho muito grande do público, que estão torcendo para em breve eles estarem no seu novo lar. Nós estamos aqui, pessoal, obrigada a todos vocês, eu olho para a cara dela e ela olhando para a minha. Olha, 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 essa é gaiata, é gaiata. É uma bênção, gente. Tão fofa, meu Deus. Eu comecei o vídeo com a Ana Clara, né? Eu preciso começar o vídeo. Não assistiu o vídeo. Oxente, não assistiu nada. Não assisti sim. Tu assistiu e achou o quê? Eu achei, eu achei você dando a bicicleta para mim, para minha irmã. Tu assistiu esse vídeo e tu achou o quê? Eu achei você. E aí passou o vídeo e aí eu e vocês cabuzingal. Cabuzingal, foi? Mas tu gostou daquele vídeo, tu gostou do presente? Uhum. Gostou, foi? Tu gostou? Tu gostou mesmo daquela bicicleta? Sim. Sério? Você ia até andar? Já aprendeu? Não acredito. Já aprendeu a andar de bicicleta? Uhum. Menina, você não é boba não. Você é esperta, viu? Mas é uma coisa que eu não consigo andar naquelas pedinhas que eu não sou. Ah, as pedinhas é perigoso, né? Porque ela... Bata a cabeça no chão. É verdade, viu? É verdade. Bata a cabeça no chão e acontece o quê? É isso. É isso, né? É isso, né? Outra coisa. Deixa eu te falar. Você tá feliz? Sim. Fala a verdade. Sim. Por que você tá feliz? Porque eu sempre dei a bicicleta. E mais o quê? A vovó vai ganhar o quê? O fogão. Chegou. Eu me esqueci disso aí. Olha. Já ganhou o fogão. Já ganhou a bicicleta. Já ganhou. Já ganhou tudo novo. Boneco, né? Boneco. Boneco. Eu tinha me esquecido de jogar boneco. Olha só. Eu tinha me esquecido disso tudo, Jair. Como é que é? Você ganhou o quê, então? Fala pro povo ali. Quer que você ganhou? Uma bicicleta. Uma bicicleta. E uma boneca de fango. E a boa? E a boa? E o quê? E a boa? E o quê? Um fogão novo. Um fogão novo? E é bom o fogão? E uma bicicleta. E uma bicicleta? E uma bicicleta, mas aí... Eu não pedi. A boa? Você pediu mesmo. Eu não pedi. Você pediu mesmo. Você pediu isso. Não é boa não, né? Vem aqui, Flávia. Vem aqui, vem. Ela tá com uma diferença. Ana Clara. Não, vem aqui, senta aqui. A sua, dá a rir. Ana Clara e Ana Clara. Carinha, amigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, ela ficaria na cadeirinha. Aqui, ó. Senta a rusa aqui, ó. Meu Deus do céu. Já imaginou que eu vou fazer a reportagem com duas crianças? É bom demais, óbvio. Duas crianças espiritadas. O conversadeiro, né? O conversadeiro. O rapaz aqui dá aula pra você, viu? Não é não? Cabeça boa, memória boa. E a Romulé, né? O que? O fogão, não. Não, não. A Romulé já falou isso. Mas eu não sei. É uma casa. Isso. Como é que é? Uma casa. Deixa aqui. Olha, tá falando pras pessoas que não sabem. É, não sabem. É, não tem. Entendeu como é que é? Entendeu? A gente tem um... O mímica. É, a mímica. Vocês entenderam, né? É uma casa também. Olha só. Você vai pegar uma casa. E você vai ficar feliz? Vai? Vai trabalhar na obra? Sim. Já trabalhou muito. Já trabalhou muito lá, não foi? Vocês fizeram o que lá? É, destruíram a casa. Foi destruir na casa. Vocês destruíram a casa. Sim. Meu Deus do céu. Mas vocês... Mas vocês fizeram o que na casa? Vocês destruíram a casa. Aí vocês carregaram o que? Carregaram o bloco. Troca. Troca, a gente carregou. Teira. A gente carregou. Deu muito trabalho? Não. Deu. Deu. Para vocês, é tudo é farra, né? Para vocês, tudo é farra, né? Minha fã, eu vou acabar lá. Porque eu não sou cansada ainda não. Eu ajudo ela. Ah, ajuda ela. A vó tá cansadinha, né? A vó tá cansadinha, é? Uhum. Tá. Ai, mas a vó tá tirando a resenha da vó agora. Mas a vó tá tirando a resenha da vó. A vó tá cansadinha, hein? Aí você viaja com ela. Meu Deus do céu. E você é a vida vó vó? Sim. Ai, meu Deus. Dá aquela câmera lá, viu? Você é a vida vó vó? Sim. E você faz o que? A gente pega os teijoros. Hum. Eu acho que é a vó vó. Eu não sei o que a gente fica caindo. Não sabe, né? Mas vocês vão aprender, né? É modo freio. É modo... Ah, modo freio. Não, modo freio não. É modo da sozinha aqui. É... E eu vou do prédio. E eu vou do prédio. É que eu tenho a rodinha que eu vou levantar logo no pavão. Ah, tá. Ah, tá. E aí ela vira pra cá, ela fica todo mundo assim, ó. Ah, ela fica assim, né? Ah, entendi. Por isso, ela não sabe, né? Não, eu já fui. Tu já sabe. Eu vou pôr na minha bicicleta aqui pra me levantar. É, então, gente. É isso, né? Eu espero que vocês estejam gostando dessa conversa aqui. Gente adulto. Vocês são adultos, né? Não é verdade? Não é verdade? Sim. É verdade, né? Né? Uma moça. Não, uma moça? Tá estudando? Não. Ah, tá. Um live, né? É. Mas hoje eu fui pra escola. Ah, você foi? Eu fico aí caívo. É. Eu vou ir na escola. Ah, tá. Então é isso. Então, agora vocês vão deixar agora. Agora eu vou fazer a... Vou começar com a sua mamãe e com a... Vovó. Com a vovó, né? Tá feliz, não tá? Eita! O que é? O que é? Ela sabe mesmo. Ah, eu enchei. Não, não. Eu não sei, não. Não, não. Olha lá, ele tá? Uma... Ah, foi. Olha lá, eu tô andando pros povos verem. Olha só os povos. Olha aí, né? Olha os povos aí, vendo. Vamos? Eita, que linda. Muito bom, né? E aí, Pretinha, e sua mamãe, sua mãe, né? Qual a sensação, né? De ver seus filhos... Começam com a gente ali, né? Muito bom. É legal, né? É uma terapia pra ela, né? Eu sempre... É, você vê que elas gostam, né? É, é, é... Desse... Desse... É, interação. Interação é muito? Isso. Essa interação. Vê isso? Né? E aí, vô... É... Vocês fizeram um negócio pra nadar, né? Então, vamos ver. Vamos. Vamos, vamos ver? Vai. Vem. Vamos pros povos verem também, né? Né, sábio? É. Pois é, gente. Aqui... É... Aqui, ó. Nem vocês iam no primeiro vídeo. Não vai comer aqui. Né? E gozar. E gozar, cara. Bebeu e gozar de mim. E aí, meu amor, você gosta de gozar? Ou já o que eu vou trazer na vida? Faz tempo que eu cunho, mas eu gosto, viu? Você gosta? Né? Eu era pequena. Esse aqui, gente, pra quem não conhece, é o meu amor. Quem não gosta de aparecer, quer gravar. Mas eu fico brigando com ela. Na mão, você tem que aparecer nos vídeos. Fala que nem a Flávia. Oi, espolvo. Faz espolvo. Fala lá, espolvo lá. É, eu quero agradecer a vocês pela recepção, pelo carinho, né? Vocês podem ter certeza que isso daqui... É um buzado. Né? É só. É um buzado. Isso daqui é o tratinho aqui, carregado. Né? Isso aqui é o meu pensar de hoje. Né? Olha, preparamos com o carinha e o buzado. E eu tenho certeza. É um simples gesto. Né? Mas esse gesto, provavelmente, representa o carinho de 20 mil pessoas. Acho que é uma beija essa, né? De 20 mil pessoas que nos assistem e gostam da gente. Que gostam da gente. Né? Então, essas pessoas que assistem, elas falam, caraca, olha aí, essa família é diferente. Né? Essa família é diferente e fica feliz quando a gente recebe esses meninos. Viu? A gente não vai lá, porque ela é gostosa. Viu? Não vai fazer. Faz a área que você merece. Viu? 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 Eu assisti o vídeo. Quer dizer que eu não tenho Instagram não, mas eu... Ah, ela disse que quer ser um progredo? Eita! Manda o Instagram na... Cadê? Manda o Instagram na ator. É assim, é? Não tem um progredo, né? 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 Não tem um progredo. Oi? Que é, mamã? Que é, mamã? Não sei se vocês não gostam mesmo. Não, eu não gosto. Não gosto. Olha, gente. Não gosta não, hein? Olha, gente. Olha, o meu progredo. Olha aqui. É. Você já com medo, viu? Tô só um pouquinho aí. Já coca deu. Tá bom. Tem colher aí. É, tem colher. É, viu? Colcar a nole pretinha. Fica aqui assim. Tá vendo? Explique pro povo, né? Como que está a situação da casa? Por que a gente não começamos ainda? É. O espaço é pra vocês, viu? Ontem eu liguei lá pra conferma. Aí eu conversei com a menina, a menina entrou em contato com o gerente. Aí o gerente falou que não tinha maquinário, não tinha, é, nem tinha previsão, pra máquina ouvir. Tá, tá. Aí eu tô pensando em flores, segunda-feira, eu conversar pessoalmente com o gerente. Porque, eu que eu faço a terra, não entendo. Uma empresa chama de ir pra conferma, não tem o maquinário, vai continuar o cano. E ela tá no direito dela, porque eu não perdi pra ela. Isso mesmo. Aí, onde entra, é aquilo que eu falei no primeiro vídeo, gente. Eu falei, eu falei sobre isso, viu? Tá bom. Aí eu falei pra eles, eu disse assim, ela tem um prazo, ela tem um prazo, eu ia receber a casinha dela, e queria falar pra vocês, se vocês não for tirar o cano, eu vou indemnizar. vocês vão ter que, vocês vão ter que caçar uma casa com a chão pra calo. Porque ela tem um prazo. Porque ele é, ele é um tubo, ele precisa caer a outros calos, não só tem nada. Né? Não só tem nada. Isso mesmo. Por isso que eu falei, né? Muitas das vezes, as pessoas enxergam, eu falei, eu falei, aí a gente começa a conhecer cada um de vocês. Né? Comportamento, atitude, né? E como muitas das vezes, você é criticada, por ser essa pessoa que corre atrás. E como muitas das vezes, você bate de frente, né? E às vezes, por você ser uma pessoa que não tem voz, muitas das vezes que não tem vez, é tirada de chacota. Não acontece muito isso. Eu sei que tem, eu vou dizer o nome dessa mulher, eu sei que tem uma danada de mau detalhe, não sei o que, que ela tá me discriminando. Ela, vai casar numa loja de roupa, vai fazer não sei o que, eu tenho 61 anos e sou viarista, pois sai do seu lugar e venha pro meu lugar, e vai cumprir pra mim, que eu vou estar fora da bagagem. Hum! Otávio, nós fizemos até uma, não, cara, vocês são de parabéns, senão é provável. Porque, na verdade, não vale nem a pena a pessoa responder. Não vale a pena. Realmente não vale a pena. Mas, amor, eu tô uma falha, eu vou dizer, na verdade, foi minha falha, viu? É, porque, cara, acho que eu tô com os vídeos, sei lá, ela dela se derrubando a casa. Não, não colocou como, não, né? Derrubando não. A coisa do meu celular. Depois eu vou botar nesse vídeo. Aí, vai ter, ela, ela, ela ficar valendo lá, né? Coisa de, gente grande mesmo, trabalhando com uma gente grande, viu? Eu ajudei o menino, derrubar o banheiro, o menino saiu, ele disse, deixa eu ir almoçar, vai almoçar? Já tem almoçado, quando eu chego, vem já correndo show. Entendeu? 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 não, 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 sim, mas eu vou em frente. E de novo? eu vou em frente mesmo. E não está errada não. É que infelizmente, infelizmente, a nossa população precisa ser mudada, viu? Porque infelizmente, é o que muitas das vezes acontece, é que, coisas que não acontecem, às vezes, isso está grande. Porque, é, quando as pessoas, elas, é, não faz, não é cem por cento, né? Mas, muitas das vezes, o que a gente, pede, a presa dela, ela, ela dá uma resposta, Mas, infelizmente, aqui, a gente, a gente tem esse problema, a gente não consegue, tudo que a gente pede, não consegue, não consegue, infelizmente, a gente não consegue, então, eu tenho que ser educado, mesmo, é aqui, é a Deus, e é um servidor, do canal, porque, se, 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 ela não, ela não deve, a sede, a confesa, a confesa, de repente, recuar a casa, dentro da casa, recuar a casa, assim, eu queria, eu tenho um carrinho, eu disse, eu posso passar com seu mão, se você quiser, só que ela não quer, quer não, eu quero o meu canto mesmo, se Deus me deu ali, eu quero ser feliz do meu irmão, Se essa adaptou ali, tem essa... Tá, minha costuma é ali. Ah, tá. Ai, não adianta, não adianta eu trocar e vou cortar. Não, não é assim, trocar. Não, o terreno é cedo, eu estou dando o meu terreno. Mas ela não quer, né? Ai, eu disse, não, vou mais para mim, não espera. Ai, não, vamos fazer. Eu vou fazer a outra, né? Eu estou só esperando, eu não queria falar assim. Estou esperando só um de vocês, viu? Ele vai... Nem preciso só um quadradinho, mas não deu o cantinho ali. A questão eu vou segunda-feira. Segunda-feira eu vou conversar certo. Porque se a gente... Meu, gente, é porque é assim. Muitas das vezes você pensa que é assim. Ah, é porque... É fogo, não sabe falar, não sabe conversar. Ai, quer botar pato, sabe? Saber que não pensou, mas é o que se engana. É o que se engana, não. Segunda-feira eu vou lá, eu quero falar... Eu quero falar com um gerente. Eu digo, não venha com essa história, não. Que uma empresa grandece, dizer que não tem... Vai vir nada para tirar o cano. Vai botar pato na... Essa mãe não tem dinheiro. Porque se não tiver, e você não vai pato, porque se não vai beber, você vai atrás do negócio. Isso aí é Nivan, ele não vai dizer nada. Porque ele já está comendo atrás de coisas dos direitos da gente. A gente não vai patar. A gente tem que correr atrás. Quem é que vai correr, né? Tem até a questão da cara, né? Acho que nós já agora... Começamos um outro vídeo. E se a gente achasse uma casinha pronta... A gente vai fazer uma coisa muito difícil do valor. Cara, e aqui cara. As casas tudo bagunçadas. E cara. Um valor a pena. Mas não, não. Não tem nada. A gente tem que correr. A gente vai colocar na boca. Ah, não. Não tem nada. Não tem nada. A gente vai pegar a comida. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. a minha casa oi vovó pode para ela ela não gosta dessas coisas é igual a vó mas a gente pede pode lá pode é bom quer que meu cuginho pede vem a minha casa eu vou passar a minha casa o marido dela rapou eu rapei ele rapou só 4 bom dia quem rapou foi eu vou passar para ela e ele merece pode fazer o que faz olha o que ele chega a mim você é muito legal para nós é? como é que é? é que eu estava vivendo a eu disse assim isso aqui não é nem o drogo o drogo que o restante está fazendo para a gente oxe é nada é nada primeiramente Deus é uma ponte né ser Deus primeiramente depois os seguidores o médico é todo para ele Deus também Deus vai vai dominar cada vez todo dia quando eu vou tomo meu remédio para dormir antes de chegar na ação agradeço a Deus agradeço a Deus todos os seguidores de um a um que estão ajudando os que não estão ajudando estão apoiando quem nem me entendei eu não posso ajudar mas estou compartilhando para outras pessoas ajudar também ou para o seu alívio também é por essa 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 pessoa também que está trabalhando um grande abraço grande abraço e se vocês querem oi 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 o a mamãe é para comer meu filho, para ficar com a mamãe é para você então pessoal, meu amor eu quero apresentar meu amor pera Ana Cláudia eu quero ficar aberto os povos me veem os povos me veem todos aqui né os povos me conhecem conhecem pela voz também mas eu quero apresentar pessoal, resumo aqui da história de hoje o carinho dessa família para com nós eu acho que vocês sentem também poxa vida, que bacana né essa confraternização, esse carinho vai na roça, tira embusada faz embusada pega a coca no seu corpo pega a coca na minha casa tem coca na minha? sim, nós tiremos olha só, pega os últimos cocos e aí faz essa cocada compra pão, queijo olha só que benção e o resumo hoje o resumo de hoje né é para deixar o pessoal ciente da construção da plantinha a gente está com uma ordem de serviço da escola não é para tirar lá é o cano é para a gente comprar os primeiros materiais eu te falo se você tiver pessoas para trabalhar e falar assim, mentirão vou gastar 20, 30 sacos de cimento num dia só, vocês podem arrumar porque quando falam assim, está liberado terreno coisado eu para dizer sinceramente eu queria fazer eu queria trazer uma entrega de dois, três caminhão né? para nós botar para atorar aqui eu dependo de vocês da família de vocês né? meu filho, ligou para mim minha filha, como é que está? ele tem um agoniado você não me dá notícia a gente eu disse, eu disse, eu disse não, me espero que é mais um foguinho se os predetores estão agoniados para ele eu disse, é porque tem que trabalhar em rosa eu disse, é porque a confesa não vem virar o cano ainda já tem seis sacos de cimento lá em casa vai chegar mais um amanhã ai, segunda-feira chegou mais dois tem mais quatro para me trazer eu coloco o saco de cimento é, então o outro de cimento que já tem né? esse contato aqui que eu não falo para ir lá na próxima mas está ficando na casa dela boa né? já tem três hoje tem dois cinco tem seis tem seis sacos né? tem seis sacos tem aqui mais quatro flores que são dez é, e mais três aqui aqui? é, mais três para pegar mas é, em segunda então fala doação a gente tem três sacos de cimento olha só que obesa né? a gente tem três sacos de cimento e fala dos outros que dizem que ia doar né? eu não posso dizer assim não fulano diz que ia doar mas muitas das vezes o que acontece? as pessoas só esperam a obra começar para pegar as pessoas sabe? é chegar junto chegar junto também entendeu? então vamos logo o pessoal está muito doido aí viu? então assim na segunda-feira você vai dar mais forte né? então sim só que aí ó vamos bom não sei se vai demorar né? eu não sei se vai demorar né? eu espero que não né? mas e se tem demorar? mas tá muito quanto que era a boca então tá bom então não precisa nem não é que nem assim ó eu estava tentando não sei se você conseguir explicar não é é pode fazer as cinco cinco por sete né? pede o pd para o marcar direitinho o quartinho dentro o menorzinho o quartinho dentro o maiorzinho né? o banheirinho e tal né? mas você pede o pd para fazer um projetinho que quando nós fizermos a casa vocês tem um projeto que passa por cima né? para ficar igualzinho sabe? vocês com o pd pode tentar fazer um projetinho né? é bom é eu vou me assustar você vai para o que ele vai ser vai ser não é eu vou brigar é que tem coisa grande eu tenho certeza eu tenho certeza eu tenho certeza mas não se estressar eu vou me estressar e eu vou brigar com o janeiro é quem é que vai perder a razão? é isso mesmo ó tem coisa que caramba ó a cerveza é muito grande 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 deixa você você não vai nascer ouvido é muito difícil é muito difícil vem aqui na patrão você vai dar um murinho é 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 então é qualquer coisa então já pode vir o Carla mas daqui ela pode vai chame o PD vai amanhã porque não vai ter pra mim chamada né aí amanhã ela falou não faz a caminha tá na alinhamento aí porque era pra ser as 5 ou 6 né é mas depois tu falou não faz a a 5 ou 7 aí o esposo é amanhã mande ela pra o PD vai fazer a marcação é faz a marcação aí ó as casas do Nó de Acheveira é tá tá eu achei muito bom acho que ele vai saber né a gente coloca vai com canaleta tá então as canaletas é porque eu tô falando isso para aprender a mandar a missão do ferro já viu entendeu né com as canaletazinha e um ferro tá aí o gudeano vai amarrar entendeu aí eu já pego para ele fazer a letra e o ferro a gente usa os ferros vinho e aí embaixo e uma amaração em cima do ferro tá e com essas canaletas e com essas canaletas vai precisar viu que é a fundação a fundação vai precisar do canaleta E aí